Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a série de tutoriais de Cruzeiro de Kings 3 aqui no canal do Waka Mais um prazer ter vocês comigo e galera se você quer aprender a jogar Cruzeiro de Kings 3 Essa é a série pra você, porque eu vou falar desde as mecânicas mais básicas, desde as coisas mais básicas de Cruzeiro de Kings 3 Até as coisas mais avançadas que pelo menos eu, Waka, conheço, tudo bem? Então fica comigo, porque hoje eu vou falar, tá, esse episódio 1 aqui da nossa série de tutoriais Eu vou falar sobre como que funciona, no que que difere Cruzeiro de Kings 3 e do Europa Universalis 4 Como que funciona, qual que é o objetivo, como que você atinge esses objetivos, o que que você tem que tomar cuidado, o que que você não tem Eu acho que essas perguntas básicas vão ser respondidas pra vocês hoje, tá bom galera? Fica comigo Galera, a primeira coisa que você tem que entender de Cruzeiro de Kings 3, e aqui já começa a vital diferença com Europa Universalis 4, com Hearts of Yara e coisas desse tipo É o seguinte, no Cruzeiro de Kings 3 você joga com uma pessoa, você faz parte de uma casa, você quer que a sua família seja forte Você exatamente está preocupado com essa família, com essa ancestralidade, com essa descendência, com as heranças e coisas desse tipo É diferente de Europa Universalis 4, por exemplo, que você joga com uma nação No Europa Universalis 4, por exemplo, eu posso escolher a França, e eu vou ser a França, até que ou eu mude de tag ou coisas desse tipo Mas eu vou ser a França, e é isso Aqui no Cruzeiro de Kings 3, não Eu vou jogar, por exemplo, se eu clicar aqui na França, eu vou jogar com o rei Felipe, tá, da França Então é com esse cara aqui que eu vou jogar, e não com alguma, e não com a nação em si É importante entender isso, o jogo, ele é baseado em títulos, então o Felipe aqui, ele tem um título de rei Ele é rei da França, esse é o título dele, mas o que você joga mesmo é com o personagem Então por isso que tem as trends do personagem, por isso que o personagem tem uma idade, tem uma saúde, tem filhos, tem herdeiros, tem coisas desse tipo Galera, eu dei um zoom aqui, pra mostrar pra vocês o seguinte Eu tô falando de título, certo? Eu falei que o Felipe aqui, ele tem um título de rei E como ele é rei, ele tem vários vassalos que estão abaixo dele Duques podem estar abaixo deles, Conde pode estar abaixo dele Eu acho que... como é que é o nome, galera? Prefeitos, prefeitos podem estar abaixo dele, coisas desse tipo Então, esses caras podem ser vassalos dele Mas em compensação, por exemplo, o imperador aqui do Holy Roman Empire, esse aqui, o Henrique IV Ele não pode estar abaixo do título de reino, simplesmente porque o título de imperador é acima Então só pra vocês entenderem, galera, eu tô dando zoom aqui, tá vendo, galera? Cada uma dessas quadradinhas aqui, cada uma dessas casinhas aqui Eu sinceramente não sei como clicar nessas Vou colocar como observador aqui, ver se eu consigo Agora eu consegui, aqui, ó Essa casinha, essa casinha aqui não valeu porque é de um cara aqui Aqui, ó, essa casinha, aqui, ó Essa casinha, isso aqui é uma cidade, tá vendo, galera? Cidade, holding Essa cidade aqui, ela é gerenciada, ela é gerida Pelo prefeito, pelo barão, na verdade Cidade de Concilion Ele é, na verdade, perfeito mesmo Prefeito mesmo, perdão, galera Prefeito Hubert de Concilion, tá? E, em particular, o lead dele, o título que tá logo acima dele A pessoa que tá logo acima dele É esse cara aqui, ó Que é o Conde Robert, tá? O Conde Robert de Maine, ele controla toda essa região aqui O que que é um Conde, então? O Conde, ele, abaixo dele tem prefeitos Tem, deixa eu ver se tem outra coisa aqui Que dá pra gente ver Ele tem barões E tem, infelizmente, ele não tem um bispo Aqui, ele tem um bispo Não, ele não tem um bispo Mas, enfim É porque nessas quadradinhas aqui Você pode ter uma cidade Você pode ter como se fosse uma grande igreja lá Ou você pode ter um castelo Se o cara controla uma cidade, ele é prefeito Se um cara controla um castelo, ele é barão E se o cara controla uma cidade, a igreja Ele é um bispo de não sei das quantas, tá? Então, são os três títulos menores que existem Estão na mesma categoria, no mesmo nível, tá? De titulação Mas são os três títulos menores que existem dentro do jogo Então, acima de, por exemplo, esse cara aqui O barão Raymond de Maine Tá lá o Conde Robert Que controla tudo isso aqui Então, o Conde Robert com vassalos Ele tem tanto o prefeito lá da direita Ele tem o barão Raymond E o prefeito aqui Chamado Arnaldo de Laval, tá, galera? Então, é importante Isso aqui é o básico, tá? Isso aqui você tem que entender Para conseguir jogar com ele aqui em estranhos Prefeitos, barões e bispos Abaixo de condes Condes controlam essa região, tá? E acima, galera Acima dos condes Sempre tem os duques, tá, galera? Então, o William aqui, ó Duque William II O bastardo de Normandie, tá? Ele é dono desses territórios, tá? Na verdade, isso aqui foi um péssimo exemplo Porque esse ducado aqui Ele não existe aparentemente, tá? Vamos num ducado que existe Esse ducado aqui, por exemplo, de Poiton, tá? Esse ducado de Poiton aqui Ele pertence a esse cara O Duque Guilherme VIII de Aquitaine, tá? Então, ele é duque dessa região aqui E... caramba, esse aqui também não existe Peraí Não, pessoal Ele existe, sim Esse duque aqui, ó Ele tá como... O título primário dele É o duque de Aquitaine, tá vendo? Mas ele também tem o ducado de Poiton lá Então, por... Por de jure dele, tá? Ele tem todo o ducado de Poiton aqui Então, todo mundo que está abaixo aqui Deveria... Todo mundo que controla essas cidadezinhas aqui, ó Deveria estar abaixo de um conde, né? Desse conde aqui de... Aimeri of Montaigo Só que esse conde, ele está sendo controlado direto pelo rei E, na verdade, esse conde deveria ser controlado Pelo duque dessa região Que é esse cara aqui Então, aqui nós já temos conflitos de interesse, tá, galera? Mas... O que é importante entender, então? Sumarizando Você tem lá Prefeito, Bispo e Barão Esses caras estão abaixo Esses títulos estão abaixo do título de conde Porque o conde, ele controla várias pessoas desse tipo Ele tem vários vassalos desse tipo Então, condes Os condes estão abaixo dos duques Os duques estão abaixo dos reis E os reis abaixo dos imperadores, tá? Então, essa é a principal estrutura hierárquica Que você tem que ter em mente E quando você vai jogar Cruzelequins 3 Você controla uma família Você controla uma pessoa dessa, tá? Deixa eu colocar aqui em Helm Por exemplo, se eu fosse jogar aqui com a França Eu ia jogar com o rei Felipe da França Que, em particular, ele tem a árvore dele Deixa eu achar Olha só, galera O rei Felipe da França Ele tem a árvore familiar dele Que tá aqui, ó Ele é da casa Capet, né? Confesso que eu não conheço essa casa, galera Não é de meu profundo conhecimento, tá? E essa casa Se eu abrir a dinastia dele aqui, ó Ele tá aqui Ele é filho direto do rei Henri, tá? Então, o rei Henri teve como filho o Felipe Que agora controla a França E o rei Henri, por exemplo Ele foi filho do rei Robert II Que originou esses caras aqui Então, tem o príncipe Robert II Que tá vivo por aí Que, por acaso, é o duque de Burgundy, tá? E além disso, temos o rei Ruggs Aqui, nós subimos até lá no topo de tudo Aqui, lá no início dessa casa Aqui, nós temos o conde Grobert Que começou a originar esse todo Até originar os reis aqui, certo? Então, galera Essa dinastia aqui É a principal coisa que você tem que estar ligado E além disso, você tem que estar ligado Na hierarquia de títulos, tá, galera? Galera, agora Só pra exemplificar mais uma vez Vamos pegar aqui o caso da Galícia A Galícia, nós temos o rei García Fernández Da Galícia, tá? E esse rei, em particular Ele tem como herdeiro principal Primeiro herdeiro dele aqui O cara de León O rei Sancho II Por quê? Por que será que esse cara aqui É o herdeiro da Galícia Sendo que a Galícia pertence a outro cara? Primeiro, vamos abrir a dinastia deles Vamos abrir aqui Olha só Ó, o rei da Galícia Ele é irmão do rei Afonso E ele é irmão do rei Sancho Provavelmente, o herdeiro dele É o rei Sancho Porque o rei Sancho Ele é mais velho do que esse cara aqui Se não fosse esse cara aqui Seria o herdeiro dele, certo? Só que, a partir do momento Que o rei Garcia, tá? Ele gera um filho Esse título Deixa de ser herdado Pelo rei Sancho E vai passar a ser herdado Pelos filhos dele, tá, galera? Obviamente, isso depende De cada canto do mapa Que você está jogando Mas, no caso da Galícia Por causa das leis Que existem lá Por causa do tipo de coroa Que tem lá Por causa do tipo de título Por causa do tipo De... Se não me engano A religião também Em alguns casos Influencia Se não me engano Mas, por causa Desses tipos de coisas, tá? O herdeiro primário Ele sempre vai ser O seu filho mais velho, tá? E aí, em cada caso Galera Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui Outro exemplo pra você Essa aqui é um bom exemplo, galera Olha só O rei Harold Segundo aqui da Inglaterra Por exemplo Que tem como título principal O rei da Inglaterra Esse título de rei da Inglaterra Que é o título principal dele Vai passar direto Pro príncipe Goldwyn, tá? Mas, por causa disso aqui Olha só Aqui Regra de sucessões, tá, galera? Que é um tipo de partição Se você ler aqui Ela vai te dar um exemplo Mas, o que que quer dizer? Quer dizer que O título principal Vai pro seu herdeiro Mas, os demais títulos E o Harold Ele tem vários títulos aqui Olha só Irlon Irdom De Wigt 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 Não sei como pronunciar Essa palavra O Irlon Irdom É muito difícil falar isso Mas, é como se fosse Um Um conde, né? De Hampshire Irdom De Berkshire Etc, etc, etc Aí, ele tem aqui O Pit Kingdom Da East Saxona Se eu clicar aqui Eu vejo Onde é isso aqui É esse título menor aqui, né? E, além disso Por último O título de rei Isso aqui Mas, depois você pode mudar Para primogênitor Ultimogênitor Isso aqui Quando você tem um herdeiro simples Isso aqui são múltiplos herdeiros Então, múltiplos Os seus múltiplos filhos Os vários filhos que você tem Vão dividir os títulos que você tem Né? Essa parte de cima aqui E aqui embaixo Algum dos seus filhos Ele vai herdar Todos os seus títulos Então, é bem importante Entender isso aqui E é importante também Você entender Que essa última aqui Que é a desejada No geral Você vai atingir Só mais Para frente Tá, galera? Galera Eu vou encerrar Esse primeiro vídeo Por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse formato Deixa aqui nos comentários E me digam O que você gostaria De saber No Crusader Kings 3 Eu estou achando Que no próximo episódio Eu vou tentar tratar Sobre como criar Clans aqui dentro do jogo Que tá bem mais fácil Eu confesso Tá bem mais fácil Bem mais simples Do que no Crusader Kings 2 Ele tem algumas alterações Mas Eu vou tentar trazer isso Para vocês Trazendo alguns exemplos Da minha jogatina Que eu tive com Void Da minha jogatina Que eu estou fazendo separado E mesmo mostrando aqui Na prática Para vocês, tá? Se vocês gostaram Do formato De novo, galera Deixa aqui nos comentários Compartilha aí Com quem quer Aprender com o Crusader Kings 3 Agradeço demais A participação de vocês Até aqui Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Fui